Programa Educação. Diferenciais qualitativos em instituições de ensino. Estamos iniciando mais um programa Educação e hoje estamos com a professora Kátia. Ela é gerente da Personalité Formatura, que oferece diversos serviços para a nossa cidade e é uma das empresas de mais destaque que nós temos em nossa região e por isso está presente aqui hoje em nosso programa. Tudo bem, Kátia? Tudo bem, professor. Obrigada pela... Pelo elogio. Pelo elogio. Obrigada pelo convite. Obrigado a você, Kátia. Eu gostaria, para os telespectadores, conhecerem mais da Personalité, se você pudesse falar um pouquinho do histórico da Personalité em nossa cidade. A Personalité Formaturas, ela já está no ramo de Formaturas há mais de 12 anos, em Maringá. E nós atuamos em um raio também de 100 quilômetros, né? Então, Cianorte, Paranavaí, Moarama, toda essa região nós atendemos. Inclusive, nós temos muitas turmas fora de Maringá, embora o nosso foco é Maringá. Então, várias universidades aqui de Maringá, nós temos muitas turmas, graças a Deus. Então, o foco realmente é colação de grau e o evento em si, que é o primordial do formando, né? Eles querem se formar, querem a colação, mas querem saber do evento. E dentro de uma formatura, quais os serviços que vocês oferecem? Professor, dentro da formatura, quando uma faculdade, uma turma em si nos procura, nós atendemos eles na íntegra, nós damos total respaldo em todos os sentidos. Quais? Quando um curso, determinado curso, andamos com eles aí durante 4 ou 5 anos. Então, essa trajetória de 4 ou 5 anos, eles têm aí com a gente total amparo, total apoio com relação a tudo. E-mails, informações do que vai acontecer na colação de grau deles, o que vai acontecer com a festa deles, o que vai ter na festa deles. Querem ir em decoração, em buffet, a gente leva, busca. Mostramos para eles na íntegra os fornecedores que vão estar no evento deles no dia. Neste período de 4 ou 5 anos, é muito comum nós oferecermos para as turmas churrascos, brindes para a sala, porque o pessoal às vezes quer arrecadar grana para poder ter um dinheirinho lá no final do evento, querer contratar mais algum tipo de espetáculo, mais algum tipo de atração na festa deles, então é normal. Então, a personalité, ela ajuda eles neste sentido. Oferecemos brinde realmente, mas para a sala, para eles, para eles arrecadarem dinheiro para o evento deles. Isso inclui tablet, notebook, netbook, dependendo da parceria com a personalité, até mesmo algum outro tipo de brindes maiores, como motos e tudo mais. E esses jovens cada vez estão mais exigentes. Mais, professor. O que eles buscam nas formaturas que a gente nem pode imaginar? Me perguntam muito, é comum, o que vai ter no baile. E eu mostro para eles as diversas coisas que a gente pode colocar no baile deles. Então, é muito comum eles pedirem, ai, mas barman, atrações na madrugada, o que é que a gente pode colocar no meio de tudo isso, além dos comes e bebes, que é natural. Querem saber o que vão, né? O que vai ser degustado na madrugada. Então, oferecemos diversas quantidades e qualidades de comida e de alimento para eles. Mas, existem vários tipos de atrações. Quando uma sala é muito feminina, eles pedem algumas coisas relacionadas a barman, alguma atração de rodada de tequila, querem rapazes. Se uma sala é totalmente masculina, querem a rodada de tequila também, mas com meninas. Mas, é bem misto. Além disso, nós temos outras atrações. Temos parcerias com fornecedores, vários fornecedores em Maringá, que nos fornecem aí diversos tipos de atrações na madrugada para o pessoal. E quais são os diferenciais da personalité? Olha, professor, hoje o diferencial da personalité é o atendimento. Eu diria para você que é realmente o atendimento. Hoje, nós temos várias empresas no ramo de formatura em Maringá. Claro, empresas boas, qualificadas. Mas, são grandes e elas não podem, às vezes, dar um atendimento tão de perto para o formando. E, para mim, é muito gratificante no final de uma festa, que eu tenho isso muito, acontece com frequência, formando os virem falar comigo e me agradecerem, mandarem e-mails para mim, pais e mães, e falar Cátia, que bom, que legal, que gostoso, a festa ficou maravilhosa, foi mais do que a gente imaginou. Eu costumo dar brindes, às vezes, de surpresa na madrugada, sem os alunos saberem o que vai acontecer. Às vezes, eles acham que ia acontecer só aquilo na madrugada e eu dou alguma coisa a mais, para eles, de brinde, como surpresa. Mas, esse contato com o formando, de troca de e-mails, ligar para mim e falar, Cátia, como é que está? Meu tal dia, meu vestido, que cor você acha que eu coloco? O que eu posso pôr? Sapato, maquiagem? Me ligam, às vezes, eu vou perguntar, Cátia, minha mãe, como é que vai? Meu pai, como é que pode ir? Com quem eu entro? Esse contato formando, ele quer. Ele quer de perto. Ele quer estar junto com você, acompanhando a festa dele. Ele não quer que você seja apenas mais um formando, mais uma festa de formatura que vai se realizar. Não, ele quer esse contato de perto com a empresa que vai realizar o sonho deles. Então, é muito comum eles ficarem, geralmente, os seis meses que se antecede ao evento, aí começa, realmente, o fervo do negócio. É convite, o pessoal troca de e-mails. Então, é muito importante eles quererem ligar para a empresa e encontrar alguém que fala, não, que legal, me respondeu e-mail, me retornou, me deu o recado. Eu, particularmente, recebo ligações meia-noite. É muito comum o formando me ligar meia-noite. Normal. Isso é muito gostoso. Esse calor entre troca de empresa e troca de aluno. Saber que eu vou poder realizar um sonho teu de quatro ou cinco anos, que, na verdade, a personalidade não está realizando só um sonho do formando. Ela está realizando um sonho da família. Ela está realizando um sonho de anos. Então, não tem prazer melhor do que no final de um evento você receber um obrigado. Eu sempre costumo falar que eu tenho dois salários. Eu tenho um salário da personalité, que é pago pelo meu serviço. Mas eu tenho um salário que vem de Deus, que esse não tem preço. Não tem prazer maior do que eu chegar no final de um evento e eu vi uma mãe, um pai, uma formanda chorando, me agradecer pelo que aconteceu, por como foi a festa. Não tem. Não tem prazer maior. Não tem salário melhor. Olha, é muito bom estudar isso. É muito bom. E me diz uma coisa, Kátia. Então, a personalité, ela oferece tudo na formatura. Desde ajuda a escolher quem vai ser o mestre de cerimônias, banda, placas. Tudo isso, ela auxilia. O que eu costumo fazer com o formando? O formando me pede um orçamento, me pede alguma coisa pra colocar na festa deles. Então, eu gosto muito de mostrar pra eles um leque de opções que eles têm pra poder estar olhando e escolhendo. Então, eu ofereço três, quatro bandas, mostro pra eles três, quatro bifes, três, quatro decorações. Uma vez escolhido isso, depois que eles escolheram esses fornecedores, eu costumo levá-los diretamente ao fornecedor. Vamos fazer uma reunião com a banda? Vamos. Vamos fazer uma reunião com o buffet? Vamos. Vamos fazer uma reunião com a decoração? Vamos fazer. Porque, na verdade, professor, no dia do evento, estes fornecedores, com todo o respeito, eles estão servindo a esses formandos. Então, nada mais gostoso do que esses formandos terem contato com esses fornecedores. Olha, como é que vai ser... Eu vou estar cuidando de tudo. Eles sabem que a Cátia, a gerente da personalité, vai estar lá tomando conta de tudo. Porém, é bom esse contato com o fornecedor. Traz segurança pro formando. Traz uma certa, realmente, segurança pra eles. Isso é bom. Traz, como é que eu posso dizer, um certo respeito pela empresa e por eles. E vocês atendem somente a faculdades? Ou agora, também, vocês atendem a colégios, a outros tipos de formandos? Também, professor. Na verdade, a personalité, ela não faz... Ela não se limita de forma alguma. Nós estamos abertos pra colégios, estamos abertos pra faculdades, estamos abertos pra... Quem tiver um evento de sucesso, pode nos procurar. E me diz uma coisa, normalmente, em grandes instituições, geralmente, os alunos organizam a formatura. Nas instituições de ensino superior mais recentes, é a própria faculdade que realiza a formatura. Então, e vocês atendem tanto a instituições quanto a formandos. Exato. No caso de universidades grandes, que nós temos aqui em Maringá, eles fazem já a colação, a formatura do aluno. Então, onde a personalité entra? Ela entra dando respaldo em becas, canudos. No dia da colação de grau, nós montamos uma tenda, uma decoração. Esses alunos vão lá, tiram fotos no estúdio com parentes, familiares e tudo mais. Já a faculdade que quer que a empresa faça a colação de grau na íntegra, toda, monte totalmente a colação de grau, nós também montamos, nós também fazemos. Tudo. Kátia, eu quero fazer a colação de grau da faculdade, porém eu não tenho mestre, eu não tenho nada, você monta para mim? Montamos. Tudo. Kátia, olha, muito obrigada. Obrigada eu. Por ter participado do nosso programa de educação. Nós estaremos lhe convidando mais vezes para que você venha apresentar a personalité de formaturas, uma referência na nossa cidade. Imagina, eu que agradeço. O prazer foi meu. Programa Educação, diferenciais qualitativos em instituições de ensino.